A Lívia de Alves A Lívia de Alves A Lívia de Alves A Lívia de Alves A uns 200 metros antes de chegar no chão, o teu paraquedas abre também e você está salvo, não se preocupe. Todo professor primário sabe polimerizar. Não quero dizer que saiba fazer a reação. Vocês quando estavam na escola, lembrem do passado, provavelmente recente, né? tem aquela bagunça toda do recreio. Ao fim do recreio, toca o sinal da escola e vocês têm que ir para a fila. Quando chegam na fila, não sei na escola de vocês, mas na minha escola, as pessoas uma puxavam o cabelo da outra, davam safanão, trocavam de fila, corriam ainda para ir no banheiro e voltar. Os professores sabem que alunos desconectados uns dos outros têm essa imensa mobilidade. Como as nossas professoras primárias reduziam essa mobilidade? Cada aluno tinha que segurar no ombro do aluno da frente. Polimerizamos. E se você soltar, tem um problema para os dois, para quem soltou e para quem se deixou soltar. Então, todo mundo ligado corretamente. Vocês imaginem agora essa fila de alunos se deslocando para a sala de aula. O Joãozinho quer puxar o cabelo da Mariazinha, mas ele está segurando aqui na frente. Se ele vai tentar puxar com a outra mão, ele tem que arrastar a pessoa da frente, a pessoa de trás, em menor grau, duas pessoas para frente, duas pessoas para trás, para conseguir chegar perto da Mariazinha e puxar o cabelo dela. Fica muito mais difícil, envolve muito mais energia, certo? Envolve as outras pessoas da cadeia se deslocando, e não querendo que isso aconteça, ou favorecendo que eles se desloquem. Portanto, todo esse conjunto é mais lento. Se eu tenho professores visitantes chegando no pátio da escola, e os alunos estivessem andando despolimerizados em direção à sala de aula, é fácil as pessoas visitantes passarem pelo meio de um grupo de alunos em movimento. Por mais que eles corram e tal, dá para desviar e contornar. Agora, se eu quero cruzar o mesmo saguão, e os alunos estão passando em fila, não tem jeito, para passar por essas filas, eu preciso contorná-las, certo? Eu atrapalho essas filas, e essas filas me atrapalham. Então, nós temos uma questão de que macromoléculas, ou quaisquer partículas grandes, se movem muito mais lentamente dentro do meio. Esse conjunto de características, opa, nós podemos dizer que está relacionado com uma propriedade emergente do sistema. Então, vamos lá. Propriedades emergentes. Quando a gente olha, quando a gente conversa com o pessoal da física, tem alguém da física aqui? Não? Ah, então posso falar mal. Brincadeira. Quando a gente fala com o pessoal da física e fala que fazemos química, o pessoal diz, não, mas física, química é apenas um aspecto da física. Daí a gente diz, não, química é diferente da física. Não, tudo é física. Ok, tudo é física. Mas o conjunto de regras físicas não explicam as reações que nós vemos. O conjunto de regras físicas é completo, abrange, enfim, tenta abranger todo o nosso mundo físico. Mas há um conjunto de características que acontecem, de fenômenos que acontecem com as nossas moléculas, que estão expressos em uma reação química e que não são necessariamente implícitos nas regras físicas originais. Então há um conjunto de características emergentes que tornam a química diferente da física. Vamos para o próximo passo. A gente às vezes brinca com os biólogos. Ah, biologia é química. É mais do que química. O conjunto de regras químicas que nós conhecemos, como os elétrons das camadas mais externas interagem com outros elétrons, como orbitais interagem entre si, e como se formam, se estabelecem e se desfazem a ligações químicas, não explica biologia. Não explica a busca de um indivíduo por alimento, não explica a defesa de um território por um organismo ou alguma coisa assim. É um conjunto de fenômenos que aparecem no organismo vivo e que não são definitivamente implícitos na química. Quando esse organismo biológico evolui e nós chegamos numa cultura, numa sociedade, nós vamos falar de sociologia, certo? Ou de literatura e de arte. Essas coisas não estão implícitas na biologia. Em cada um desses passos, nós temos uma grande emergência de propriedades novas, o que justifica uma nova ciência. No caso do polímeros, existe uma pequena emergência de algumas propriedades novas, que vem daqui. Desses entrelaçamentos que acontecem com moléculas grandes, do somatório de forças intermoleculares, que acontecem com moléculas grandes, e dessa movimentação mais lenta que as moléculas grandes têm em relação às moléculas pequenas. Esses três fenômenos emergem somente porque as moléculas são longas, não porque elas são inerentemente diferentes das pequenas. Então, essa emergência faz com que polímeros, a área de polímeros, seja diferente, um pouquinho diferente da área de química. Não é suficiente para falar de uma ciência polimérica como diferente da ciência química, definitivamente. Mas é o suficiente para que nós tenhamos um outro conjunto de estudos que levem em consideração essas características. É o que justifica existir um instituto de macromoléculas, um departamento de polímeros, alguma coisa assim. De certa maneira, eu devo o meu emprego à existência dessas propriedades emergentes. Quando a gente fala de polímeros, nós temos vários momentos no processo. Um dos momentos é a síntese do polímero. Depois que eu sintetizo o polímero a partir de moléculas pequenas, nós podemos fazer formulações, nós podemos modificar esse polímero. Podemos preparar compósitos com esses polímeros, acrescentar outros materiais dentro dele. Podemos processar esse polímero, podemos modificá-lo e, eventualmente, depois de todo esse trabalho feito, podemos caracterizar o polímero. Cada uma dessas etapas envolve uma série de momentos. Durante a síntese, quando os polímeros são preparados, nós temos condições químicas especiais, nós temos um ambiente físico, nós temos mecanismos de reação que estão envolvidos no processo, nós temos diversos procedimentos. Para formulações ou preparação de compósitos, nós também adicionamos materiais que alteram as características do produto final. Certo? Não necessariamente alteram as características da cadeia polimérica, mas da formulação produzida. Quando eu processo o polímero, por exemplo, por injeção, extrusão, moldagem, deposição, compressão, até mesmo impressão do polímero sobre uma superfície, ou quando eu modifico o polímero, depois desse processo todo, expondo ele a agentes químicos diversos, produzindo hidrólise, atacando por bases ou atacando por álcoois, ou ainda por agentes físicos, ultrassom, ultravioleta, estresse mecânico, certo? Por fim, eu, já falo disso, por final eu tenho o meu material, esse meu material utilizado para alguma finalidade, eu posso ainda caracterizar esse polímero produzido depois desse processo, ou o resultado do polímero depois de ter sido exposto à ação do tempo, ter sido utilizado para a finalidade para a qual ele foi desenvolvido, eu posso, em cada uma dessas etapas de manipulação, de criação do polímero, manipulação dele, geração de compósitos, processamento, uso, caracterização, em cada um desses momentos eu tenho espaço para alterar essas manipulações, alterar esses procedimentos, automatizar esses procedimentos, ou acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Em cada um desses passos eu tenho condições de colocar artefatos e instrumentos. E, na verdade, na área de polímeros, apesar dela existir já quase um século, nós temos utilizado muito pouco de instrumentação para acompanhamento de cada um desses processos, ou para manipulação dele. Nós utilizamos grandes máquinas, de fato, mas raramente nós acompanhamos em tempo real o que está acontecendo. A área de polímeros teve muito tempo ligada com processamento, e não muito tempo ligada com o estudo do fenômeno local durante cada uma dessas etapas. Bom, nós fazemos isso, de fato, o tempo todo, mas não necessariamente com instrumentação adequada para tal. O que eu quero mostrar aqui, agora, é o que tem se desenvolvido em alguns lugares, algumas coisas são desenvolvidas no laboratório, parte disso aqui é propaganda do que a gente faz, tentando falar de instrumentação em polímeros. Quero mostrar como nós podemos colocar novos equipamentos para fazer análises durante cada uma dessas etapas que nós vimos antes, como nós podemos abordar problemas já conhecidos, de algumas maneiras novas, e sugerir novas ideias do que pode vir a ser feito nesse campo de polímeros associado com instrumentação. Bom, nós falamos de polimerização. Polimerização é o ato de conectar pequenas moléculas umas com as outras e produzir uma cadeia polimérica. Então, tem diversas maneiras de fazer isso. Esse daqui é um equipamento que foi desenvolvido em Porto Alegre, no início dos anos 90, para acompanhar a polimerização. Nós acompanhamos a polimerização, normalmente, através de reologia, por exemplo. Nós acompanhamos como a viscosidade de uma mistura vai evoluindo durante o processo de polimerização. Mas tem outras maneiras de acompanhar a polimerização. Uma forma que foi aplicada aqui nesse equipamento é promover a polimerização por aquecimento, há diversas dessas reações que podem ser promovidas por aquecimento, e acompanhar a quantidade de luz espalhada pelo sistema durante o processo de polimerização. Esse arranjo consta de uma fonte laser que ilumina a amostra colocada aqui dentro, certo? E a amostra é posta para reagir. Como assim? Esse suporte de amostra é alguma coisa assim. Nesse pescoço mais fino, nós enrolamos uma resistência elétrica. E aqui também. Essa resistência tem a temperatura, é capaz de aquecer a amostra de maneira controlada. Nesse pequeno furo vai um sensor de temperatura. Então, nós podemos varrer a temperatura dessa amostra, ou colocá-la num determinado nível e mantê-la constante durante um tempo qualquer desejado. Quando nós colocamos a amostra para reagir, o que vai acontecendo? As pequenas moléculas começam a interagir umas com as outras e se conectarem a elas por ligações covalentes, produzindo uma unidade maior do que nós tínhamos antes. Certo? À medida que a reação progride, essas cadeias vão crescendo de tamanho, vão aumentando de tamanho. Quando a luz laser está passando por essas amostras, luz laser promove espalhamento de luz. Certo? Qualquer luz promove espalhamento de luz. Espalhamento consiste no seguinte. Uma partícula no espaço tem uma nuvem eletrônica em torno de si. Quando nós colocamos essa nuvem eletrônica para oscilar, essa nuvem eletrônica oscilante gera luz. Espalha luz em todas as direções em torno de si. O que nós utilizamos para pôr essa nuvem eletrônica em oscilação é uma radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética tem um campo elétrico oscilante. Esse campo elétrico desloca a nuvem eletrônica ao longo de um eixo, cria um momento de dipolo oscilante. Esse momento de dipolo oscilante espalha luz em todas as direções. Uma característica interessante aqui é que quanto maior a cadeia, mais luz ela espalha. Então, no início nós temos moléculas pequenas e durante o processo nós temos o aumento do tamanho dessas moléculas. Portanto, o aumento da quantidade de luz espalhada durante o processo reativo. Então, o que nós fazemos é iluminar a amostra continuamente, aquecer a amostra seguindo um procedimento padrão, por exemplo, mantendo a amostra a 80 graus e acompanhando a quantidade de luz espalhada em um determinado ângulo. Aqui nós escolhemos 90 graus. Nós vemos que a luz espalhada é contínua durante um tempo, eventualmente esse valor vai aumentando, chega no ponto de máximo, acabou o processo reacional. Nós vimos mais coisas, não trouxe os gráficos para vocês. A ideia aqui é mostrar um aparato pouco utilizado para acompanhar polimerização. Nós usamos como probe luz laser. Nós podemos utilizar luz também para realizar medidas ligadas à calorimetria. Na calorimetria tradicional, nós aquecemos uma amostra e vemos quanta energia ela consome para que sofra alguma transição. Então, por exemplo, nós temos uma amostra com certo um certo grau de cristalização. Se eu aqueço essa amostra suficientemente, esses cristais fundem. Mas nesse processo, alguma energia foi consumida. Não para aquecer a amostra, mas para fundir os cristais. O que nós fazemos normalmente é aquecer um recipiente com amostra e outro recipiente vazio. E levamos esses dois recipientes a uma mesma temperatura, a uma mesma taxa de aquecimento. Eu vou verificar que para o recipiente com amostra, eu estou precisando entregar mais energia do que para o recipiente vazio. Por quê? O recipiente com amostra, eventualmente, sofre transformações. A amostra sofre transformações. O polímero pode passar, pode ter uma fusão dos seus cristais. Ele pode, no momento anterior, ter até mesmo uma transição do tipo transição vítrea. Transição vítrea é mais ou menos, de maneira simples, descrita da seguinte maneira. Um conjunto de cadeias poliméricas, num material sólido, tem uma pequena mobilidade. A partir de uma certa temperatura, essa mobilidade se torna definitivamente maior e as cadeias têm mais liberdade de se deslocar dentro do material. Se vocês tiveram a oportunidade de viajar para o exterior em lugares muito gelados, utilizando os sapatos produzidos no Brasil. Eventualmente, a gente chega lá fora e o solado do sapato quebra quando a gente pisa.